Uma briga entre irmãos no estilo Caim e Abel acabou com uma das vítimas gravemente feridas em Campo Grande. O motivo da confusão seria porque os dois não quiseram dividir a comida da casa onde moravam. Brincadeira mesmo. É aquela coisa de brigar por causa de mistura. A Thaís Sintra explica melhor essa situação. A briga entre os dois irmãos aconteceu na tarde dessa terça-feira aqui em Campo Grande. E segundo a polícia, o registro, o principal motivo foi porque os dois não queriam dividir a comida da casa. O pai deles chegou a ir numa delegacia de pronto-atendimento aqui da capital para registrar a ocorrência, o boletim de ocorrência. E as informações são de que o rapaz, o mais novo, aliás, o mais velho, ficou bastante ferido porque ele levou várias facadas no abdômen, nas costas e no tórax. Além da mão também, que ficou bastante machucada. Esse rapaz chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi encaminhado para Santa Casa. Segundo a polícia, o caso foi registrado como tentativa de homicídio. E uma outra informação é de que no portal Caiobá, um bairro aqui de Campo Grande, um veículo foi incendiado durante essa madrugada de quinta-feira. Segundo informações dos moradores, isso nunca havia acontecido na região. A polícia segue investigando o caso para saber se o carro era roubado, vai fazer uma perícia, e se ele era também utilizado por bandidos para cometer crimes aqui em Campo Grande.